Minha infância Os vizinhos da redondeza Lá de casa então não saiam Eu confesso que nunca me esqueço Dos bailes, das festas e dos terços Que papai quase sempre fazia Quando eu completei 15 anos Certo dia meu pai decidiu Nós vamos mudar pra cidade Com a notícia meu peito partiu Deu base de graça a nossa mudança E o que não vendeu ele repartiu O nosso cavalo de estimação No acerto de contas ficou pro patrão Notendo seus olhos a dor de sentir Nossa casa tinha oito quartos Duas salas e uma dispensa Na cozinha um fogão de lenha E pra fora uma varanda intensa Hoje moramos amontoados A nossa casinha parece uma prensa Lá no sítio era tanta fartura Hoje a gente come sem mistura Eu sinto da roça uma saudade imensa Se você hoje me perguntar Se de novo eu pudesse escolher A cidade ou a velha fazenda Que eu nasci e que me viu crescer Com certeza eu voltava pra lá E a primeira coisa que eu ia fazer Cair de joelhos e beijar o chão Arrancar a saudade do meu coração E de lá sair só quando eu morrer Obrigado 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 Obrigado